Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a nova Bíblia da Xuxa. É, provavelmente ela vai lançar em algum momento do futuro a versão nova da Bíblia, né? Imagino que ela deve ter tido uma inspiração divina, Jesus Cristo, ou Deus, né? O Pai Todo-Poderoso, baixou ali e ditou pra ela a nova versão da Bíblia. Olha só, tem que atualizar a Bíblia, segundo ela, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes de eu falar qualquer coisa, deixa eu deixar claro aqui que eu não sou uma pessoa religiosa, não, tá? Então, eu tenho o maior respeito por quem é religioso, por quem é católico, quem é cristão, mas eu, pessoalmente, sou totalmente alheio a essa coisa toda. Então, se eu falar alguma besteira aqui, eu já peço desculpas antecipadamente. Mas o fato é o seguinte, a Xuxa, vocês conhecem a Xuxa, né? A Xuxa, ela fez um programa infantil de muito sucesso lá na década de 80, década de 90 e coisa e tal. Algumas pessoas viam, assim, um quê? Um tanto sexual nos programas dela, né? Mas, assim, eu que era jovem na época, não era mais criança, não. Criança minha foi com pernalongas e Tom e Jerry, mas... Na época da Xuxa eu já era jovem, mas eu, assim, não via maldade na época, né? Mas, assim, é preciso lembrar que antes da Xuxa começar com programas infantis, ela ficou famosa como modelo, atriz e namorada do Pelé, né? Então, assim, ela namorou Pelé há muito tempo, coisa e tal, e, enfim, foi assim que ela ficou famosa no Brasil. E tem várias histórias de filmes, inclusive um filme bastante comprometedor que ela obrigou o pessoal a tirar da internet. Enfim, o ponto é o seguinte, a Xuxa é uma pessoa controversa, não é uma pessoa que você possa dizer, assim, é uma figura unânime na sociedade brasileira como uma pessoa de bem e coisa e tal, né? Ela tem lá suas contradições. E o que aconteceu? Parece que o Silas Malafaia, que vocês conhecem, é o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ele transcreveu ou publicou um vídeo, né, falando sobre quem vai para o inferno. E daí, nas imagens, o Malafaia fala que homossexuais vão para o inferno, adúlteros, idólatras e vários outros lá, segundo está na Bíblia, né? E daí, eu não sei por que, diabos, ela entrou e respondeu a isso. Ele falou, não, hipocrisia que isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém. E a justiça? Justiça não pode, não? Justiça meio que pode, né? Mas, enfim. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar gente, sei lá, está na hora de reescrever a Bíblia? Ame o próximo? E, cara, eu não sei se essa mulher entendeu exatamente o que significa religião, né? Porque, assim, se ela quiser fazer a religião dela, quiser criar o Xuxologia, sei lá, né? Eu não aconselho não, porque, aliás, vocês sabem, isso é outra coisa, né? A Xuxa tentou carreira internacional, mas quando os programas foram exibidos em países de língua espanhola, né? Ficou meio estranho, porque Xuxa, em países de língua espanhola, é o apelido que o pessoal dá para o órgão genital feminino. E ficou estranho, né? E quando foi apresentado nos Estados Unidos, aquele negócio, aquele monte de menininha, criança, dançando, umas danças estranhas e coisa e tal, aí o pessoal acabou a carreira da Xuxa nesse momento, né? Mas, enfim. Se ela quiser criar a igreja da Xuxologia, não sei o que, ela é livre para fazer isso. Ninguém está impedido de criar religião nova, não. Aliás, todo dia surgem religiões novas aí, né? E ela é bem-vinda de convidar para a religião dela as pessoas que quiserem seguir essa religião. O ponto central de toda religião é exatamente esse. É voluntário. Aquilo que você acredita, você segue. Você não é obrigado a acreditar na religião das outras pessoas. E chega a ser curioso isso, porque eu não sei se a Xuxa é evangélica. Será que ela é evangélica? Porque ela estava assistindo o vídeo lá do Silas Malafaia, né? E aquele negócio, né? Se você é evangélico, a visão do pessoal é essa, né? De fato, na Bíblia lá tem um monte de coisa. Você pode discordar. Ninguém está proibindo você de discordar da Bíblia. Se você discorda da Bíblia, você vai para outra religião. Você pode ser judeu, pode ser muçulmano. Tem um monte de religiões por aí. Tem um cardápio enorme de religião. E, de novo, você pode criar a sua também, se você quiser, né? Qual delas está certa, só no futuro a gente vai ficar sabendo, né? Então, é muito curiosa essa história aqui da Xuxa de que não vamos reescrever a Bíblia, né? Porque eu não sei se falaram para ela quem é o autor original da Bíblia, tá? Porque, assim, eu não entendo muito de religião. Mas, até onde eu sei, a Bíblia, em tese, embora tenha sido escrita por homens, né? Ela foi... a autoria dela é divina, né? Foi feita por Deus Pai, coisa e tal, que fez a Bíblia ali. E a galera só transcreveu mesmo a parada ali na frente, né? Se é verdade ou não é, aí depende da fé de cada um. Agora, se ela está falando da Bíblia... Deixa sem... Mas, cara, tem mais gente do que ela pensando nisso, né? Olha só aqui, ó. Grupos gays também estão lançando uma cartilha com a visão própria da Bíblia. É, a Bíblia é gay. Vamos fazer uma nova Bíblia. Porque, afinal, essa Bíblia aí, essa... Pô, aí vamos mudar porque está tudo errado. Vamos botar em votação alguma coisa assim. É engraçado isso, né? Porque é justamente uma coisa que não precisa, cara. Se você quer acreditar em outra coisa, se você quer criar religião, catolicismo gay, pronto. Aí você bota a Bíblia do jeito que você quiser, com todos os termos que você achar pertinentes, e cria a sua religião, pronto. Você vai lá, essas outras pessoas vão acreditar ou não, não interessa, né? Você criou a sua religião lá. Ninguém é obrigado a acreditar na religião de ninguém. Você acredita se realmente você acredita, né? Enfim, está o pessoal aqui dizendo que não, que não pode, que tem que criar a Bíblia gay, porque como um todo... Aí o documento tem 130 páginas. Aí ao invés de dividir em salmos, em capítulos e não sei o que lá, divide em armários e chaves, que é para você abrir e sair do armário, entendeu? Olha que coisa poética, né? É a Bíblia gay, cara. Ah, e outra coisa curiosa aqui da Bíblia gay. Eles falam que não existe ideologia de gênero. Ideologia de gênero foi uma palavra criada por católicos nos anos 90 para demonizar, para criticar os grupos que visam, para ao mesmo tempo, criar... O objetivo é demonizar a categoria gênero, uma ferramenta nascida de estudos feministas para analisar padrões de identidade e relação que sustentam desigualdades. E, cara, eu não entendi o que ele falou aqui. O que ele está dizendo é que o pessoal que chama de ideologia de gênero está criticando a coisa, né? Porque antes, não, é lógico, ele diz aqui que tem determinado trecho da cartilha que fala que a não-binariedade, a cisgeneridade e transexual é uma coisa muito importante, coisa e tal. E aí que está. O grande ponto aqui que eu quero trazer para vocês é o seguinte, o pessoal, ninguém é obrigado a acreditar na Bíblia. Se você não quiser acreditar, você não acredita. Ah, mas ele falou que eu vou para o inferno. É, você vai para o inferno. Aliás, tem um monte de religião, você vai para o inferno num monte de religião. Você acredita na outra, né? Então você vai para o inferno daquela. A questão toda é, o que você acredita no final das contas? O problema da Xuxa não é que ela queira acreditar, que ela acredite em uma coisa diferente, ela quer que as pessoas acreditem no que ela acha justo, né? E, aliás, esse é o problema da esquerda, né? A esquerda não se contenta em eles terem um ponto de vista, né? Isso é justo. Eles podem ter um ponto de vista sobre essas questões espirituais, sobre a questão da, afinal, o que nós estamos fazendo aqui no mundo? Qual que é o grande objetivo da vida? São respostas que não têm uma boa colocação, né? Não têm uma boa definição fora justamente do aspecto transcendental, né? Então, ela pode ter a explicação dela lá. Agora, o que você não pode querer é que outras pessoas mudem o que elas pensam para acreditar naquilo que você pensa. Ainda mais uma coisa que tem milênios, que já existe agora, porque você nasceu agora há menos de 50 anos. Não, a Xuxa já tem mais de 50 anos. A Xuxa deve ter uns 80 anos de idade já, né? Eu não sei qual a idade da Xuxa. Você que nasceu agora há menos de 100 anos e já quer mudar um troço que foi escrito há 2 mil anos atrás porque você acha que ofende as pessoas e coisa e tal, é, me parece injusto isso daí. É só não acreditar, pô. Faz a sua religião, cria outra. Acho que tem religiões que entendem bem e também tem interpretações diferentes da Bíblia também. Isso não tem nada de errado, não. Tem pessoas que interpretam de forma diferente a Bíblia, né? Vai entender, né? Então, vamos criar aí a grande igreja da Xuxologia da Bíblia gay. Olha só que bacana. Acho que dá dinheiro isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.